O cara já fala assim, aqui não, né? Deve ter umas 20 no... Hoje não, ela não quer saber... Bora, 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 vamos sair daqui. Hoje não, sou um homem sem poder... Eita! Eita! O cara já vai ruxando, cara. Isso que é foda, mano. Esses caras bons é outra coisa. Não sei se o carinha tá atrás da Red 1, cara. Não sei, não sei. Eu vou cocair aqui, cara. Vocês que se virem. A Zumbi tá vindo pra vocês aqui. O cara já quer até melee, mano. Olha ele. Cara, bom é outra coisa. Minha voz tá legal, tipo, baixa ou alta, tá bacana. Tá mais ou menos. Sério, sério, então? Ah, sim. Não, sério, sério. Assim, tipo... Tá baixa? Não. Então, beleza. É bugada, às vezes, não. Toma com cuidado, hein? Você não vira mais o cara? Não. Nossa, mano, eu nunca consegui pular essa coisa, cara. Eu já consegui... Nossa, que medo, nossa... Tem um zumbi vindo, tá? Matem aí. Eu vou ficar aqui dentro da cela, cara. Matem aí. Look at my... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Opa! Caralho! Isso não é na gente, né? Não. É, é, é nosso, sim. Não é na gente. Não é na gente. Ah, não, não. Não. Tá. Gostaria, mano, do chapéu? Consegui no carro, cara. Eita! Eita! Como é? Tá onde? Aqui, ó. Na cerca. Tá na cerca? Tá dando a volta aqui, hein? Cadê vocês, velho? Tem que ter delegacia. Tem que ter delegacia, velho. Ah, mano, vem pra cá, velho! Caraca! Vocês são muito cagão, mano. Não, a gente tava aqui quando começou. Hã. Quer que a gente atravessa o metido? Me dá cove, me dá cove, me dá cove, me dá cove. Caralho, caralho, cara. Sai daí. Caraca, mano. Sai daí, cara. Ah, vocês! Caraca, velho. Vocês são muito cagão. Vocês são muito cagão, é. Me dá cove, me dá cove, dai, caraca. Fala sério. 21 balas só. Tô tentando ver aqui atrás, sabe? Aqui, por aqui ele não vem. Tô vendo ele aqui já. Tá? Que ajudei? Onde que ele tá, dá a posição. Pode vim aqui, pode vim aqui. Vamo. Tá atrás da árvore aqui que eu tô. Ah, é? Dá pra gente ir de boa? Dá, dá. Mata esse zumbi aí, eles é. Ah, mano, tacou eu, velho. Ah, não tacou eu. Let it go, let it go. Nossa, eu não sei que eu ia... Caraca! Sniper! 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 Cadê ele? Isso é sniper? Acho que foi de fato aqui. Não, foi sniper. O que que você acha, Caio? Vamo pedir a... A maestria do mestre aí. O que que você acha, Caio? Foi sniper? Shot? Eu acho que foi sniper. Foi sniper. Tá vendo? Já sabe tudo, cara. Cadê o cara? E o Caio vai assim no... No... Em cima de tudo? Nem o Caio, cara. Não pode. Não pode. Tipo, a gente não faz nada, né? Enquanto Caio não fala nada. Caraca, ele vai matar o cara, cadê? Zogou. 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 E o sniper? Zogou. 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 Fogou, cara. Eu não acredito. Zogou. Zogou. Calma, gente. Eu não to tão tenso assim, cara. Ah, não. Só tem um sniper meirem pra cá. Tchau, chapéu, JP. Você tá muito gay com esse chapéu, mano. Não fala assim de mim, cara. Mas ele pode. Ele tá com uma personagem em... Eu te amo. Ué. Eu achei que tu tava com uma mulher Nossa, cara, como você tá gay com esse personagem Ah, não fala assim, velho As pessoas vão ficar tristes com você Olha isso, mano Olha aí, o olho dele é branco Peraí, peraí O olho do teu personagem é branco, mano Olha isso, velho Cara, é que eu possuí um zumbi logo Enquanto isso, o Caio tá sozinho lá fora, né? E se afasta de mim Cadê o Caio? Tá lá fora Tô louco, mano O Caio, se você matar o sniper, cara? A gente pega a arma, beleza? Tô brincando Mano, eu te dou um presente Você escolhe qual é o presente que você quer, velho Escolhe um jogo caro, né? Vem caro Tipo, edição limitada do Watch Dogs E agora vira embaixador, pode? Não, não posso, cara Não faça isso comigo Tem alguém andando, hein? Tem alguém aqui na frente, cara? É o Caio, mano Ah, não, é ele não, cara Eu tô vendo certinho Acho que tem alguém aqui, hein? E aí, a gente vai ficar Caraca, tem muita gente nesse servidor, cara Vinte e nove E a gente não ouviu um tiro Opa Olha lá, olha lá Caraca, isso a gente fala E a gente não ouviu o tiro Pá, 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 pá Eu acho que o cara logou de novo, hein? Ali na delegacia Cipá, cipá Eu vou ficar com o Caio, cara Desculpa aí Pode ficar dentro Talvez tenha crashado o jogo dele Porque o meu quase crasha aqui na hora que ele deslogou Eu acho Ó Ixi São dois Aonde que eles estão? Mercado, isso, hein? Vou atrás de mercado Confirma, Caio? Não Não É aqui atrás do prédio aqui, fechado Do lado da BP É Mano, por que esse jogo tem tantos erros gráficos assim? Tô vendo o carinha aqui, dois carinha Aonde? Um monte de sniper Tu morreu? Não O cara tá tomando tiro Tá Não é você sair daí, cara? Só cautela, sabe? Mano Mano Que pariu Prédio fechado do lado da BP, velho Fudeu Tô com medo agora Eu e meu chapéu vermelho em chamas Que foi? Em chamas Nossa Puta Puta, mano Sniper vai vim pra cá Vai vim para aqui? Oh, hein Se você... Ih, uma sniper pro cá, hein? Uma sniper, hein? Se você... Oh, sério Cara, você... Oh, tá sendo gravado isso, hein? Tá sendo gravado, hein, cara? É Vai se tornar um jogador profissional, hein? Meu Deus, velho O bagulho tá louco aí, mano Só queria dizer que os jogos da Ubisoft são muito legais, tá, ô, Humberto? Se quiser deixar isso... Puta, que pariu, cara Ah, já tá falando alguma coisa, hein? Não tô ouvindo Eita Você grava em duas linhas de áudio, ou já tá... Ô, Humberto? Não Ah, que merda, cara Quer dizer... O som do jogo fica em uma linha de áudio e a minha fica em outra Ah, entendi Ô, Humberto Eu? Se tiver, tipo, aquecendo muito a minha... Meu... Caraca Ó o Caio, ó o Caio tá tirando, cara Não, não Não é não? Ó, alguém tem água aí, alguma bebida no personagem, pra me dar? Eu não tenho, eu vou começar a morrer, galera Eita 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 Tá vendo aí, meu papeto? Não, não, ainda não Vem tudo no mesmo lugar, o cara vem de trás aí Eu tô olhando aqui, caramba Caraca, mano, foi só falar, velho, eu tô com medo Vamos deslogar? Tá, vai se fuder Vai se fuder, velho Na boa Sabe por quê, cara? A gente vai morrer tudo, cara Se minha CPU tá, tipo, aquecendo muito Você acha que eu tenho que colocar um cooler mais... Water cooler, galera Water cooler Cara É bom você nem pá antes, pra ver se resolve Pá? Tua CPU tá aquecendo muito, como? Tipo, muito Como? Zumbi, 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 mata Tipo, como? Tu colocou um programa pra ver a temperatura Não, não, não Agora, tipo, tá quente agora Exatamente agora Tá quente, vem aqui Ah, você tá sentindo que tá quente? Não, não, tá quente Tá queimando meu pé Não, porque o meu, quando eu tô jogando, ele fica a 60 graus, cara Isso é normal O meu fica a 70, cara A minha plataforma de vídeo agora mesmo tá em 80 graus Mas isso é normal? Sim Aham Super A placa de vídeo hoje consegue chegar a 100 graus de boa Agora, claro que quanto menos, melhor, né? Então, se tu quiser colocar um water cooler aí, ou um cooler, sei lá Ah, porque você tá ligado com o meu PC, né? Então, tipo... Ah, você tá ligado com o meu PC da NASA, né? Alguma coisa, cara Não, eu tô falando porque, tipo, me preocupa isso Não tô falando pra tirar só Ah, relaxa, não Esquenta é normal Mas se tu quiser colocar, não é uma coisa, tipo, negativa É uma coisa muito boa Se pode trocar, então O que eu tenho medo é, tipo, eu não sei mexer com o water cooler Não precisa fazer nada, cara Só colocar, puff É, o negócio é que a cada 3 ou 4 meses você tem que trocar o líquido Não, não precisa Tem um que não precisa trocar o líquido agora Ah, fica pra sempre? Porra Não, fica pra sempre, parece Não fica pra sempre, cara Nem pasta térmica fica pra sempre, tá maluco? Eu acho que fica, cara Não fica Não, mas, tipo assim, não precisa ficar trocando Fazer manutenção, tá ligado? De mês em mês Não é mês em mês, velho É 3 a 4 meses, é normal É, é igual a pasta térmica Mas não precisa, sabe? Fica Ó o Elize falando besteira Tá, a gente vai ficar aqui Esperando Ah, tem zympers, você quer sair? Bora Não, eu quero matar alguém Só isso Isso é com o Caio, cara Opa Caralho Eita Tá aqui perto Tá, tipo, muito perto Nada é pé Ninguém tem água aí, nada Nossa, que tiro de paintball Deixa eu ver se tem alguma coisa Não, não tenho nada Tenho comida O Caio tá andando lá fora? Tá Eu tô sem comida Sem... Tô passando fome Mano, os caras atualmente tem muita munição Tem que parar com isso Tô vendo, tô vendo dois caras Tá vendo, Caio? Tá na árvore ali, Caio Caio? Tá vendo ali, Caio? Vamos ver Caraca, mano É sniper, eu acho, hein? Puta que pariu, velho Tem muita gente nesse jogador, cara Caraca, velho Meu Deus, velho Para de dar tiro Eu tô ficando mais nervoso Seus filhos da puta O Tape tá bravo, cara Eu tô com medo, cara Eu também Caraca A diferença é que eu com medo Eu tô parado aqui Eita Eita Tô vendo delegacia Tô vendo Dois, dois, dois Acabou de entrar Delegacia Ai, meu Deus JP, não é melhor a gente ficar aqui, não Sabe por quê? Vai vir uns caras por aqui, ó Opa Caralho Atrás da Red 1 Atrás da Red 2 Não, tá dentro da Red 2 Dentro da Red 2? Sim Caralho É porque eu tô com Red 7 Tem vindo pra cá, tem vindo pra cá Tá na rua, tá na rua Tá muito loot Tá na rua, tá na rua Tá na rua, tá na rua Vindo pra cá, vem pra cá Tá vendo, tá vendo É isso atira, hein? São dois Tem muito loot Eles Tô falando Lomberto, vem cá Que três e quatro Ei, tá chegando, tá chegando Vem Lomberto, vem cá Lomberto Tá chegando Quem morreu? Matei um Ô, louco Eu tô mirando pra porta aqui também Tem um aí na frente Matou? Não Elisir, tá mirando porta, né? Ele tá aí na porta Ele tá na entrada Qual a entrada? Aqui a gente tava? É a principal, principal Infeliz, a principal Olha lá, tem alguém tirando aí Tá tirando aqui, cara Que eu tô vendo, velho Tem um cara lá na Red 2 Na... perto dos bombeiros Não, naquela cerca dos bombeiros Ele tá aí na entrada principal Ó, tá tirando aqui Nem mim, nem mim Ele tá tirando tu... Tá na Red 2, né? Tem um cara ali, cara Tem um cara aqui, eu tô vendo Eu tô vendo a luz dele Tá vendo? Vai ali! Matou? Matou Sai Lomberto, sai Lomberto Sai Lomberto Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Sai, 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 sai Sai o que, velho? Deixa ele entrar não Deixa ele entrar não Deixa ele entrar não Eu tô sem vida, tô sem vida, tô sem vida Jota, tá vendo ele? Não, ainda não O corpo dele ali na... Nossa, eu não viu ele, cara? Não, não, eu sei que ele tá aqui Ele tá agachado Tô sem vida, tô sem vida Ele saiu, Jota Cuidado Não deixa ele entrar Sai Lomberto, deixa eu passar... Sai daí, rapidão Aí Ele tá vendo a terceira pessoa, mano Tem que tomar cuidado Ele tá aí agachadinho na porta Exatamente Nossa Você achou ótimo Não, é... É... Pistola Deserto, chega Tô aqui junto com você O JTP O Norberto não fica lá atrás, cara Eu tô olhando aqui o fundo, velho O cara não tem visão daqui Ele não pode aparecer Tem munição aí, ó Tem que matar ele logo Vai chegar mais gente Então vamos Eita O LZ, LZ Não, 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 LZ Vai pra lá, vai pra lá, LZ Fica... O... O... Um vai tentar matar o cara E quando ele... Ai, caralho Quem tirou? JP Eu, eu, eu JP, não vai Não vai O... Um tem que ir atentar... Tá vendo Um tem que ficar atrás Pra matar o cara Quando ele aparecer E o outro tem que tentar matar, cara Caralho, velho Tá foda Sai daí Tem que resolver isso rápido Tem que resolver isso rápido Vai, vamos resolver rápido Matei, matei, matei Matou Matou quem? Cuidado, LZ, cuidado, LZ, cuidado Sai, 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 sai Matou o cara da frente Você não tá com o LZ, não? Eu preciso de munição, cara Eu preciso de munição Calma aí, que eu vou levar mais dentro Eu vou levar mais dentro Tá Tô sem nada, cara Cuidado com o cara da Red 1 Não fica passando muito por aqui, não O cara da Red 2, cara Não fica passando muito por aqui Tá Alguém ficou olhando ele Eu tô olhando aqui Você tá vendo aí, ou não é? Eu não tô conseguindo ver Mas tô olhando se vier Se vier alguém eu aviso Tinha um cara Eu não sei qual posição que ele tava O cara da Red 2 não é hack Se você ainda está morto Não é o ninja Onde você está? Eu não estou bem claro O que que esse cara tá falando, velho? Ele te chamou de hack, J? Não, não Ah, tá falando do outro cara, né? Que matou Matou ele Aí, ó Tem um, três, uma missão É... está next Abriu e olha a porta ali, velho Tem ninguém que avisa a primeira porta ali Valeu Você não tem uma mandagem rei, não, né? Tenho Tem Impossível, mas valeu Tem remédio também, essa pessoa Valeu O cara não tinha colete, não, né? Tem que usar? Não, mas você tá... você tá usando? Não? Valeu Valeu Bom Você tá ali, você jogou LOL O que que foi isso? O cara da Red 2 ali É, 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 é O desert, desert, né? Red 0 Tá olhando aí a primeira porta, J? Não Tem alguém aí, J?P Fiz de água Eu também Também, tá Tem alguém aqui atrás, hein? Tem alguém na esquerda da casa aqui, da Red 1 Na tua esquerda, J, tá Na nossa esquerda Esquerda? Mas o Caio tá ali Não, na esquerda Na onde você tá, J?P Ah, tá Tá ouvindo o passo? Eu tô ouvindo Não, olô Eu não, não tô ouvindo Também não Caramba Ah não, é o Red 7 batendo aqui no... no fio Foi mal Tava o mesmo barulho de passo Foi mal O LZ com um escudo de areia Foda, cara É mais ninja, mano Não, cara Você não é LZ, vem pra cá Fica aqui um pouquinho Quero me movimentar Porque tá foda Se não o vídeo vai ficar muito... O vídeo do cara é que o cara... o cara parava, tá ligado? O vídeo parava o tempo todo Nossa Nossa Isso eu trouxe explodindo E eu sei... não Trouxe explodindo E eu sei muito bem disso O que é o mais sniper mais foda do jogo, é... Ô, tem que tomar cuidado ali, J, naquela parte que a gente sobe Se sobe, subir alguém ali, tem visão da gente Tá vendo aí, cara? De quem foi esse tiro? De quem foi esse tiro? É, é, é Caralho, eu tô com binóculo e não tô usando Deixa o monóculo Alô, a carinha lá Aonde? Lá, na partinha Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Caraca, mano Deve ter outra, hein? Não é possível que só tenha esse cara Porra, não consigo ter visão da Red 1 ali, velho Red 2 E agora, o que é que nós fazemos? Esperamos Esse Drink Electro-Aid, ele aumenta a água ou não? Aumenta Caralho, aumenta tudo Coisa boa Caraca, mano Por que você não deu pra mim, velho? Porque eu tava sem nada de água Eu também tô sem, mas eu tô perdendo vida Então, o que a gente vai fazer, cara? Ó, teu cara tá aparecendo ali, hein Será que dá pra atirar nele? Não dá, cara Tá anoitecendo e vai ficar legal É, não vai ficar legal, cara Tá anoitecendo e eu vou ter que usar o efeito ninja pra que o pessoal veja no vídeo Ou seja, colocar... O JP tá falando tudo, cara Colocar contraste Nós tamo em 4 Nós tamo, vamos... Não, não, eu lutando com 4 Ah, tá Diferente Ah, é, pode crer Vai saber, mano O JP aí Caraca, e agora? Nossa, o Alize é muito cagão, mano Na boa Ah, mano A gente tá numa... Numa vida que pode acabar em qualquer momento, cara Ó Que filósofo isso Né? Tá foda, cara Peraí que eu já volto Vixe, não, cara Não, não, não volta não, cara Se voltar, todo mundo vai ter morrido já Fudeu Fudeu Morremos Ah, se deslogou, mano Esse velho já volto, já vou voltar Morremos Não, morremos Caraca, eu morremos, velho Caraca, já era Eu confio em vocês Pare de andar agora O cara vai vir com a sniper, quer ver? Não, não Ai, caralho É muito sniper, não vale a pena, né, cara? Não vale a pena Hoje não vale Muito pouco player O Dakotas não tá jogando Aí não vale Caraca, tem um cara aí, em algum lugar Tem um cara aí, em algum lugar E aí, Caio? Tudo bem, cara? Elizeus, cuida dessa porta, cara Não acredito em você, mano Tem um cara aí, em algum lugar Beleza, Elizeus Ah, tem um cara aí, em algum lugar Bela cal Valeu Em algum lugar tem um cara Eu tenho fé Tenho fé nisso, cara Tem um Fred Kruger, né? Fred Kruger Foda Nossa, isso foi uma sniper, cara? É, então O que foi isso? Eu não sei definir agora Caraca O Elizeus Nossa, isso foi uma sniper? Nossa, mas que fraco Parecia dublagem de SBT, tá ligado? É uma mancada com SBT Fala assim, SBT Não, é legal, mas... Não, mancada A dublagem não é legal Que triste com você agora Não vai... Esse é um momento que todo mundo que tá assistindo esse vídeo no YouTube Enxerga tudo e nós não É, cara, eu tô vendo o cara ali O que você faz no vídeo? Ali na puta que faria Eu aumento o contraste Contraste só? Só contraste? Só, é Aí dá pra ver tudo Só que a gente não vê, né, agora Vamos lá, vamos crashar Não, eu tô vendo, cara Vamos hackear isso Só pra colocar contraste Eita, isso aí? Ô, Jota, sabe o que eu pensei em fazer? Ô, não, se liga Isso é sniper Sim Sabe o que eu pensei em fazer, Jota? Abrir o XSplit E no XSplit mudar as configurações Colocar lá o vídeo do jogo Porque não fica com delay lá Fica, hein? Não fica, não fica Não fica Ô, para de andar Fica com delay na... Para de andar, Liza Parado, cara Fica com delay na live, Jota No XSplit, não Aí pode aumentar o contraste lá Tô vendo um cara, tô vendo um cara Tá na Casa Branca White House Do lado da Rede 2 Ele é o presidente dos Estados Unidos É, é o número 1 que eu vejo Número 1 Ai, que boche Convida o Caio aí Número 1 Ah, sou eu Lady Calcinha? Não, número 1, velho Lady Calcinha, o nome do Caio Desculpa Ó, a Lara Croft tá aqui, hein Tomb Raider, número 81 Allez, ok Obrigado.